Ele tá um pouco atrasado. Deu certo. Boa tarde. Você tá de azul. Todo de azul. Tudo azul. Você tá índigo. Índigo. Existem crianças índigas. É? É. Mas não pergunte o que é que eu não lembro mais. É alguma coisa nesse sentido. Crianças índigas. Vou precisar. Hoje é quarta-feira, meio de semana. Um lindo dia lá fora. Melhor ainda aqui dentro, pertinho de você. Bora começar o nosso programa que tá imperdível hoje. Imperdível mesmo. Pra quem precisa de uma mensagem aqui no coração. E por falar em mensagem, bora alimentar um pouquinho a nossa alma? E é assim, tá tudo de ponta cabeça na sua vida. Só que aí, de repente, tudo pode mudar. A dor se transforma. O choro acaba. A felicidade acaba tomando conta da sua alma. Sabe o que é isso? É Deus mostrando o quanto Ele te ama. O quanto Ele pode fazer a diferença na sua vida. Sabe o que você tem que fazer pra isso? Acreditar. Esse é o nosso toque de hoje. O Zóio Verde, o que tem no programa? Só o ex-presidente Michel Temer vira réu na Lava Jato do Rio. E Novo Laudo aponta a verdadeira causa da morte do neto do ex-presidente Lula. Abre seu coração e converse durante o programa com a gente. Aí eu já lembro você que no Face tem um kit delicioso da Chocolândia. Pra você ficar muito feliz nessa Páscoa. Você vai curtir, marcar dois amigos e compartilhar a fotinho, tá bom? Já no Instagram tem o Kit Tracta. Faço também. Você vai curtir a postagem, marcar dois amigos e participar. E pra quem vai casar em junho ou em julho, que tá um dia de noiva incrível no Paris, Brasil, você também só vai curtir, comentar também, deixar um oi pra gente, torcer pra ser sorteado. Bora conversar bastante, abrir o coração, respirar fundo, porque hoje é dia de papo cabeça. Bom, você tá com dificuldade, às vezes a gente fala assim, ah, eu preciso perdoar alguém, mas eu não consigo. Tá cheio de gente aqui dizendo que foi traída e não consegue perdoá-lo. Às vezes é aquele sentimento de mágoa mesmo, sabe? Que tá muito presente no seu coração. Pois é. Como aproveitar essa época de Páscoa, que a gente tá entrando, pra trabalhar o perdão? Eu tô tão feliz, porque fazia tanto tempo que eu não encontrava com ele, nosso querido Frei Rinaldo, que delícia. Eu queria que a TV tivesse cheiro pra você editar. Ô, Frei cheiroso, meu Deus do céu. Boa tarde, gente linda, Deus abençoe. Aliás, um beijo pra toda a equipe do Frei, viu, Luquinha? Posso mandar um beijo? Pode mandar, pode mandar. Pode aqui na câmera dois, fechadinho. Ali, ó, o pessoal lá da TV Aparecida, todos os dias estamos no ar com o Saúde e Fé, dez e meia da manhã, todo dia com o programa, com os médicos, enfim. E a equipe inteira do Saúde e Fé tá nos acompanhando, mandaram um beijo pra vocês aqui. Um beijo pra vocês também, tá? Um beijo de coração também, porque é uma equipe muito querida, que a gente tem muito carinho. E o Frei tava difícil, por conta da agenda dele, mas ele abriu um espaço na agenda pra nos ensinar o perdão. Não só a perdoar, mas o poder do perdão na nossa vida. Agora, perdoar é esquecer, Frei? Olha só, vamos perdoar. Pra você esquecer, ou você arranca a tua cabeça, ou você tem um Alzheimer ou uma demência. Não pode esquecer, não dá pra esquecer. Porque o que é o lance do perdão? É você não atualizar aquele sentimento, aquele rancor, aquela mágoa, cada vez que você encontra a pessoa. Ou seja, isso não é esquecer. Mas eu não quero atualizar aquele sentimento. Já passaram tanto tempo. Eu vejo a pessoa, volta tudo. Isso é ressentir. Então, eu posso não esquecer a situação. Mas eu não preciso atualizar aquele, conviver com aquele lado diariamente. Ou seja, não preciso. Deixa, já passou, é página virada, deixa. Um novo momento tá surgindo. Exatamente. A vida é feita de novos momentos, né, Lu? Isso, há muita gente com família. Que problema com a família, que nem essa querida. Fala que queria muito perdoar a mãe, mas a mágoa que ela tem é muito maior, ela não consegue. Ela até comenta aqui, ó, que a mãe dela sabe que ela odeia, mas mesmo assim a mãe dela fica correndo atrás. Só que a gente vê que tem um contraponto aqui. Ela diz que tem que lidar com essa situação desagradável e não sabe o que fazer. Ou seja, pra ela também é desconfortável ter esse sentimento. Olha, o grande problema, Lucas, e quem está nos acompanhando aí, é... A pessoa que não perdoa não é fácil. É um exercício, é um exercício mental, é um exercício espiritual, é um processo. Vamos pensar na palavra perdão como um processo, que não acontece de um dia pro outro. Porque a marca fez, o ato está lá, a situação foi errada, enfim, é alguma situação equivocada que aconteceu lá atrás. Enfim, é um processo. Agora, quem não perdoa, né, isso é um exercício pra qualquer um de nós, né, como padre, enfim. Eu tenho meus problemas familiares também, enfim. Todo mundo tem, né? Enfim, o que que é o grande sinal, o grande lance de que perdoar de verdade é você deixar livre essa pessoa dentro de você. Porque quem não perdoa, imagine assim, Lucas, vou fazer uma comparação. Um porco espinho dentro do teu coração. Qualquer lugar vai se mexer e vai espetar. Isso é a mágoa. Sim. Então, eu tenho que tirar esse porco espinho, eu tenho que tirar esse lixo pontiagudo que está me espetando. Ou seja, é um processo. Então, é a pessoa que se liberta. Quem perdoa, se liberta. Ou seja, volta a ter a sua equilíbrio, a sua saúde. Ou seja, não perdoar é deixar sempre a pessoa dentro do coração fazendo mal. Não significa que a pessoa seja mal. Mas aquele sentimento, aquele fato, aquele episódio negativo que aconteceu. Então, eu tenho que me livrar disso, porque eu que estou me machucando. Está preso, né? A pessoa, de repente, assim, tem gente que guarda a pessoa dentro do coração, porque quer sentir aquela raiva, aquele rancor. Ou seja, liberta isso. Tira do coração, porque é a maneira de você também sentir-se livre desse sentimento, pelo amor de Deus. Frei, a Dalila, um beijo para a Dalila, ela está aqui ao vivo, a pergunta dela está na tela. Ela diz o seguinte, como faço para perdoar alguém que magoou muito ela? Só que essa pessoa não pediu perdão para a Dalila. Quer dizer, ela fala assim, tem uma troca aí, Dalila? É isso, mais ou menos? Olha, Dalila, um beijo para você. Às vezes acontece assim, quando a gente faz algum mal para alguém, é nossa obrigação pedir perdão. E a pergunta é, quando alguém faz algum mal para nós? A gente fica lá, cruz no braço, pino no nariz, esperando que a pessoa venha nos pedir perdão. Não é isso que a gente pensa? É verdade. É isso que a sociedade nos faz pensar, mas não é isso que Jesus ensina. De uma situação ou outra, quando eu faço alguma coisa errada, eu tenho a obrigação de pedir perdão. Quando alguém faz alguma coisa errada para mim, Luquinha, sou eu que tenho que ir e oferecer o perdão. Olha que coisa, não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus quem está dizendo. Ou seja, se alguém fizer alguma coisa errada para você, você perdoa. Você tem que ir ao encontro. Ah, freio, eu vou lá na minha sogra, no meu sogro, no meu irmão, naquele vizinho. Ofereço perdão. É porque você não vai ficar doente da alma. E se a pessoa não for, a pessoa perdoa dentro dela? Pode, claro. Ela também pode. Por exemplo, a pessoa já faleceu. A pessoa mora longe. Não tem condições. Porque não é questão de você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Ah, eu vou lá, fiz alguma coisa errada, eu vou lá. Então agora eu vou brigar de casinha, vou isso e aquilo, vou passear no parque. Não, não precisa. Mas assim, o importante é livrar-se interiormente desse sentimento que está te machucando. Isso é uma decisão pessoal. É a escolha de cada um, né? Bom, estão perguntando da missa amanhã, do dia 4, a gente vai falar sobre isso do Frey. Já tem gente aqui. Rosângela está falando. Vai ter. O Frey já vai explicar, né, Lu? Sim, mas agora a gente vai ficar bem informado com as notícias da redação. O ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e mais 12 investigados viraram réus na Lava Jato do Rio de Janeiro. Nós vamos saber os detalhes com Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E boa tarde a você também, nosso amigo aqui do Falando Nisso. Só o caso é referente ao processo que apura os desvios de obras da usina atômica de Angra 3. A repórter Lana Canepa tem mais detalhes. O juiz Marcelo Bretas aceitou as denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro oferecidas na semana passada pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio. A primeira apura desvios de 18 milhões de reais das obras da usina nuclear de Angra 3. A segunda investiga o suposto pagamento de 1 milhão e 100 mil reais da eletronuclear para Temer. Hoje, o Ministério Público Federal de São Paulo também denunciou Michel Temer, sua filha Maristela, o coronel Lima e a mulher dele por lavagem de dinheiro. Segundo a acusação, a reforma da Casa de Maristela teria sido financiada com dinheiro de propina. A defesa de Michel Temer afirma que ele não recebeu nenhum tipo de vantagem indevida, nem da eletronuclear, nem de qualquer outra operação com órgãos públicos. Por isso, nunca poderia ter praticado lavagem de dinheiro ilícito. Segundo seu advogado, a acusação feita hoje é absolutamente descabida e contraditória e também expressa crueldade ao envolver sua filha. Já a defesa de Moreira Franco diz que as acusações serão afastadas ao longo do processo. Pois é, como vimos aí, a filha também é envolvida aí nessa acusação. E um novo laudo apontou que a causa da morte do neto do ex-presidente Lula não foi meningite. Israel, o Hospital de Santo André, quando aconteceu isso, já havia informado mais ou menos há um mês, dado essa informação, né? Pois é, Sol. Os médicos, o laudo médico, descartou a possibilidade de ser meningite após a análise do licor de Arthur Lula da Silva. A informação é da Prefeitura de Santo André. A assessoria de imprensa do Instituto Lula informou que Arthur morreu em decorrência de uma infecção generalizada. Vamos conferir. Segundo a assessoria do Instituto Lula, o garoto morreu em decorrência de uma infecção generalizada provocada pela bactéria Staphylococcus aureus. As amostras de sangue foram enviadas para o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, que descartou todos os tipos de meningite como causa da morte. De acordo com os médicos, a bactéria é rara e surge em infecções de pele ou em contusões. Arthur morreu no dia 1º de março, após dar entrada no Hospital Bartira com febre, náuseas e dores abdominais. E o presidente Jair Bolsonaro retorna hoje ao Brasil após a viagem de quatro dias por Israel. Em uma das últimas declarações, o presidente disse que agora vai jogar pesado na reforma da Previdência para que, segundo ele, faça o país aí decolar, viu, Luquinha? Vou conversar agora com o Israel sobre as nossas estradas. Boa tarde, Israel. Tudo verde para o motorista? Tudo tranquilo? Lucas, na Tamoio, sim. O motorista não encontra nenhuma dificuldade na rodovia dos Tamoios, que é o principal acesso para quem sai do Vale do Paraíba e segue em direção ao litoral norte paulista. Apenas no trecho de Serra, como é comum, tem as obras na altura do quilômetro 63, 64 e também na altura do quilômetro 72. Por ali acontece o sistema Pare e Siga. Falando sobre a rodovia Presidente Dutra, nesse momento, a lentidão em São José dos Campos para quem segue no sentido Rio de Janeiro. Dois pontos complicados. O primeiro, em frente ao Parque Tecnológico, entre os quilômetros 138 até a altura do quilômetro 134, já em frente a Pilkington. Para quem segue no sentido São Paulo, o ponto complicado é entre os quilômetros 154, em frente a Johnson, até pelo menos a chegada da Unip, já na divisa de municípios com Jacarei, até a altura do quilômetro 157. Lucas. Perfeito, Sael. Segura só um pouquinho mais aí, depois que a pouquinho você entra com a gente. Eu sei que está tendo um incêndio em Jacarei, só vou esperar receber as fotos no celular do programa e a gente já comenta com você novamente essa notícia, tá bom? Mas bora ver como que está o tempo hoje na previsão e já adianto que é tempo sem chuva, seco, beba bastante água. Em Monteiro Lobato, a máxima é de 24 graus, sem previsão de chuva por lá. O mesmo em São José dos Campos e Pindamonhangaba e Cachoeira Paulista. As máximas nessas três cidades, 30 graus. Já no litoral, máxima de 30 graus em Caraguatatuba. Aliás, para hoje também, todo o litoral, sem previsão de chuva. Em São Sebastião e também amanhã, quinta-feira, 31 graus. Mas a partir de sexta, vem chuva, tanto que domingo no litoral, máxima de 25 graus, sem o sol aparecer, chuva forte, viu? Bom, a falência de gráfica não vai afetar as provas do Enem. A gente já explica um pouquinho sobre isso. É rapidinho, a gente já volta, não sai daí não.